Olá pessoal, estou mais uma vez com as Mandalas da Sabedoria 1 e 2, escolha uma delas, vê que chama mais a sua atenção, peça ajuda aí para divulgar meu canal no YouTube, Débora Leone Terapias Holísticas, lá eu falo sobre muitas terapias energéticas, homeopatia, floral de bar, cura arcturiana, reiki, cura planetária, né, então como ocorre as doenças, enfim, e meu atendimento é online pela chamada em vídeo, bom, a primeira carta que é essa aqui, ela vai, é, Mandala 30, leva ao estado de consciência da adaptação, que permite entender a matéria e suas leis, aceitando a encarnação tal como foi planejada, ela ajuda a integrar-se e acertar, e aceitar sua família, seu país, seu idioma, sua classe social, esta mandala faz você ver qual é a necessidade real do seu caminho, aquele que nos obriga cumprir uma etapa limitadora, é chamada de consciência geral, este é o momento para entender os limites do seu corpo e procurar distribuir melhor a sua energia, a mente não faz conexão com Deus com facilidade, mas receberá um breve chamado para reforçar a vida espiritual, como orácula tem a seguinte informação, sua família vai significar peso e obrigações, você é muito cobrado, interna e externamente, aprenda a traçar limites, aceite um caminho repentino, você terá desinteresse ou dificuldade para expressar a sua sexualidade, está previsto impedimento, cuide das pernas, a outra mandala é essa, este é o momento para cuidar do embelezamento do corpo e tirar energias da vaidade, a mente está lógica e através da força das palavras é feita a conexão com Deus, como orácula tem a seguinte informação, faça um tratamento de beleza, não faça gastos que gerem dívidas, atenção aos estados depressivos, podem ser um ataque espiritual, cuide dos nervos, não imponha sua vontade com agressividade, bom gente é isso, até o próximo vídeo.